Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, e com vocês? Bom gente, hoje eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram comigo este meio tempo Infelizmente não foram muitas coisas boas, tá? Só de eu falar eu já começo a chorar, eu vou tentar me controlar aqui Que não tá fácil Bom, eu vou começar a contar a história pra vocês desde o início, mas eu vou dar uma resumida, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo Bom gente, eu tenho uma pitbull, ela se chama Lisa E ela está com a gente desde novinha, desde quando ela nasceu A gente pegou ela e já faz 3 anos que ela está com a gente, sabe? Ela sempre foi uma pitbull super dócil Ela não vive amarrada Ela não usava nem coleira, pra você ter noção Ela ficava solta no quintal, de boa, sabe gente? A gente não cortou orelha, a gente não cortou o rabo Porque a gente acha isso horrível A gente não tem coragem de fazer isso com o animal Acha uma crueldade quem faz isso com o animal, tá? Então a gente sempre tratou a Lisa como um membro da nossa família mesmo, sabe? Ela é muito especial E... Ai meu Deus Então gente, de uns meses pra cá Ela está meio revoltada, sabe? Não com o ser humano, com a gente, assim não Ela está revoltada com outros animais Aqui na minha casa tem a casa da minha sogra, a casa da minha cunhada E todas elas têm cachorro, certo? A minha cunhada tem três E a minha sogra, se eu não me engano, tem duas E ela deu de atacar os cachorros, sabe? Teve uma vez que ela pegou o fubá, o cachorrinho da minha sogra E a briga foi tão feia que ela acabou arrancando a orelha dele A outra pegou uma pitbull Uma pitbull não, uma poodle Nossa, meu Deus do céu Foi uma briga que só Deus pra ter dó Deu o que fazer pra gente se separar Graças a Deus a cachorrinha sobreviveu, sabe? Mas ela ficou uns dias bem ruinzinha mesmo, sabe? E aí o que aconteceu? Nós compramos da minha cunhada A minha cunhada tem um casal de Ilhasa Ilhasa? Acho que é Ilhasa mesmo Tem um casalzinho de Ilhasa e deu cria, né? A cachorra ficou prenha E a gente pegou um filhotinho pra gente E, assim, hoje ele tá com dois meses o filhotinho Ele chama Leão A gente chama ele de Leãozinho E o filhotinho, a gente ficou meio receioso De estar deixando junto com a Lisa Mas aí no começo a gente olhava, né? Pra ver se ela não iria estranhar e tudo mais Porém não, sabe? Eles brincavam junto Eu vou ver se eu consigo achar um vídeo que eu mandei pra minha cunhada, sabe? E aí 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 Eles brincavam junto Ela tinha carinho por ele, sabe? Cuidado Quando eles brincavam de mordida Ela era muito cuidadosa Ele mordia ela Brincava com o rabo dela E ela nunca fez nada, sabe? Aí teve um dia que Eu não sei muito bem o que aconteceu Que ela acabou atacando ele Ai gente de Deus Ela acabou atacando ele E ele foi A gente levou ele no veterinário E ele deslocou a mandíbula Quebrou a mandíbula dele E ele sentia muita dor Ele gritava Nossa gente de Deus Senhor amado E a gente teve que internar ele Pra poder fazer os raios-x E ver se precisava operar Com certeza ele vai ter que operar, né? E o que acontece com a Lisa? A Lisa nós tivemos que amarrar ela Amarrar ela E prender ela num porão Que tem aqui na minha casa E isso pra mim é muito triste Porque a gente não gosta de ter O cachorro amarrado, sabe? A gente gosta de ter o cachorro livre E isso é muito triste Porque ela também não é acostumada A estar amarrada Ela não é acostumada nem com coleira, sabe? A gente só colocava coleira nela Quando tinha que vacinar ela É... Eu vou mostrar pra vocês A Lisa Ela não gosta muito Eu acho que Quando ela era pequenininha Ela tirava bastante foto comigo Conforme ela foi crescendo Ela não gosta Por isso que eu não tenho muita foto com ela, sabe? Porque ela não gosta E a gente tem que respeitar isso, né? Do animal Se ele não gosta A gente não pode forçar Mas eu vou filmar ela pra vocês Ela é uma pitbull linda Dócil E infelizmente aconteceu isso E por este fato O meu marido Vai... A gente vai ter que doar ela Né? Porque não tem condição Dela ficar presa Né? Porque a gente deixa ela presa Durante o dia Inteiro E só durante a noite Que a gente solta ela Então, gente Isso é muito triste, né? Pro animal É muito triste Então, a gente vai ter que doar ela Veio até um rapaz aqui ver ela Nossa, eu chorei Eu falei Não vai doar Eu não conheço o rapaz E eu não sei o que vai fazer com ela Aí, eu conversei com o meu irmão Com a minha mãe E eles tem um quintal muito grande lá Eu vou mostrar pra vocês como que é E aí, ela vai pra lá Vai pra lá Porque é melhor ela lá Solta Livre do que ela ficar aqui presa E a gente ter medo dela pegar o cachorrinho de novo Pegar os cachorros Mas, tá bom Eu vou mostrar pra vocês Vem comigo Oi, Lisona Oi, meu amor Oi, meu amor Ó, e ela fica aqui Não Não, fica baba Não fica baba Tá? Não fica Logo você vai sair daqui, tá? Logo, logo Já, já Tá, meu amor? Não fica baba, meu amorzinho Aí Maria Maria Opa 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 Por que você tá gritando? Por que você tá gritando? Hein? Por quê? Tá bom Vou parar de filmar o seu Tá bom Vou parar, tá? Vou parar Não vou filmar, mas não Tchau 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 Já, já A mamãe vai levar o seu lapo Tio Adriano, tá? Bom, gente Essa é a Liza Não sei se dá pra vocês escutar Mas ela tá chorando Porque ela chora muito Porque ela não quer ficar lá Agora eu vou lá ver como que o leãozinho tá E eu vou levar de vocês juntinho comigo, tá? Então vamos lá Bom, gente Eu já cheguei aqui Na clínica Onde que o leãozinho está internado E eu vou mostrar pra vocês Como que ele está, tá? Cadê o leãozinho? Hein? Cadê? Cadê o leãozinho? Cadê? 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 Música 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 Gente, eu saí aqui pra fora Porque eu não tô aguentando mais ficar lá dentro Esses latidos que vocês estão escutando é do Leãozinho Ele tá fazendo o raio-x Ele fez o raio-x primeiro com aquela tala que tava na boca dele Aí agora vai ter que tirar a tala Cedar ele pra poder fazer o raio-x por dentro Então esses barulhos de... Fui ver se tava gravando Esse barulho de latido é ele que tá latindo É... pra fazer a sedação Pra poder fazer o raio-x por dentro da boca E eu... E eu tô como? Eu tô morrendo por dentro, né gente? Então... Eu vou aguardar aqui um pouquinho Até ele fazer o raio-x Depois eu entro pra dentro Senão eu não vou aguentar Oi gente linda, tudo bom com vocês? Hoje já é outro dia É... Ontem eu fui buscar o Leãozinho na clínica Era umas 7 horas da noite, tá? E o veterinário me falou que realmente Ele vai ter que fazer a cirurgia Entre quarta e quinta-feira Entre amanhã ou depois É... Mas o problema, meus amores É o valor dessa cirurgia, né? Ele falou que pode ser que ele faça dois tipos de cirurgia Uma é R$ 1.500 E a outra é R$ 2.000 O valor da cirurgia E assim, né gente? A gente não tem dinheiro pra isso, né? A gente é pobre Então a gente veio numa outra clínica veterinária, tá? Passar por um outro médico veterinário É... Outro... Ah, esqueci o nome do médico, senhor amado Pra ele olhar os raios-x Pra ver se realmente precisa fazer essa cirurgia Não que a gente não confie na outra clínica Não é isso É que a gente quer uma segunda opinião, né gente? Porque... Meu Deus! E o problema da outra clínica É que eles não parcelam Eles parcelam apenas no cheque E hoje em dia é muito difícil quem trabalha com cheque Eu nunca assinei um cheque na minha vida A gente só trabalha com cartão Então se fosse no cartão Iria ser de boa, né? Mas no dinheiro A gente não tem esse dinheiro E aí nessa outra clínica aqui Eles parcelam no... No dinheiro Então a gente... Vai lá Aqui, olha aqui, ó Leão! Leãozinho! Ô, leãozinho! Leãozinho! Ô, leãozinho! Ô, leão! Ô, leão! Fala oi! Fala oi, leão! Ai, leão! Bom, gente, eu vou lá que já deu meu horário de entrar Agora são oito horas Eu vou lá entrar e vou ver o que a... A veterinária me fala E depois eu conto pra vocês, tá? Beijos! Já já a gente se fala Tchau! Bom, meus amores Depois daquela hora Aquela veterinária que eu passei o leãozinho Encaminhou ele pra uma outra clínica Que é a Clinicão, tá? E a gente passou pelo ortopedista daqui E ele constatou que o leãozinho Realmente precisava fazer uma cirurgia, tá? E ele falou que a cirurgia teria que ser urgente Então o leãozinho posou na clínica E hoje, nove horas da manhã Foi a cirurgia dele, tá, gente? Essa cirurgia não foi barata Não foi barata mesmo A cirurgia ficou em 2.530 reais Mas aqui na Clinicão Eles dividem, né? No cartão de crédito Então facilitou a gente Poder pagar essa cirurgia Porque se fosse na outra clínica Iria ser até um pouco mais barato Porém a gente não teria esse dinheiro Pra pagar à vista Então a gente opinou Em fazer a cirurgia aqui na Clinicão, tá? Bom, meus amores Agora eu vou levar vocês Eu vou ver se eu consigo levar vocês, né? Pra ver como que tá o leãozinho Depois dessa cirurgia Ai, eu tô bem ansiosa Eu não sei que jeito que ele vai tá Se ele vai tá sedado Se ele vai tá feliz Se ele vai tá com dor Tadinho Mas vamos lá Ver como que ele tá Vamos lá Hoje fica muito sozinho É esse aqui É esse aqui Uuuu Também Tchau Me E 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 Amém.